E aí, como é que tá? Os ânimos estão como? Conta aí. Tô nervosa, tô nervosa. Nervosa, amiga? Eu tô. Você, profissional no rolê? Não, não sou, não sou. Claro que é. Claro que não. Vim fazendo entrevista. É uma coisa é fazer entrevista com o Pierre, que é meu amigo. Eu tô ali do Tracena, com uma responsa. Ah, então, ó. É o seu momento. É o momento. E aí, Dan, tá preparado pra gravar? De boa. De boa tranquilidade. De boa tranquilidade? E aí, Davi? Vai ser suave, vai ser da hora. Gente, eu preciso falar. O Davi chegou o quê? 11 horas no metrô. Fiquei uma hora esperando vocês, uma hora. E a gente, eu e o Daniel, a gente chegou meio de 20 na dança. Não, a gente chegou 8 horas da manhã porque a gente teve aula, né? Ah, não. A gente veio na aula. Deve aula. É, exato. Então é isso. Agora a gente vai entrar no metrô. Falou, valeu. Dá tchau, gente. Tchau. Gente, chegamos aqui na Barra Funda. Dá oi, Davi. Dá oi. Gente, o Davi tá muito feliz, porque ele tá vendo. Eu vou mostrar pra vocês as toalhas de personagem. É muito legal. Aí ele tá só muito apaixonado pelas toalhas. O Daniel tá aqui. Cadê? Tá aparecendo? Tomate? E aí? Tirou a touca, gente. O Daniel sem touca é só hoje, tá? Meu Deus! Eu não conhecia o Daniel sem a touca. Ele sem a touca é só hoje. E é isso, gente. Estamos aqui na Barra Funda. Estamos esperando fazer entrevista. E estão ansiosas, Amar. Fala aí. Continua ansiosa. Segue ansiosa. Vou deixar o celular reto. Estou aprendendo, gente. Estou aprendendo a gravar ainda. Tá legal. Tem muito sol aqui. Tem muito sol. Gente, não. Vocês têm que ver daqui. Vocês têm que ver o naipe que tá o menino... Nossa, peraí. Não, deixa eu ver o naipe do menino Jaime. Olha. Apenas. Tava bonito, mas tá calor, gente. Todo na estica. Todo mundo bem social e tem o cara skateboard. Skateboards. É isso. Sempre tem, né? Sempre tem alguém pra desvirtuar. E é isso. Estamos assim, estamos felizes, né? Porque a gente faz uma entrevista com o cara meio da hora, né, Amar? Como que é o nome do cara, Jaime? Edu Dracenas. Ah, chegado aqui. Eu sou o que é jornalista. Que posição que ele joga? Zagueiro. Eu estudei, gente. Vocês acham que eu ia estudar? Maravilhoso. Eu estudei. Eu tava lendo ontem o que você mandou. Eles acham, gente. Eu sou espertinha. Olha, não entendo nada de futebol. Mas eu quis vir também, porque participar, né? É isso. A gente tá bem ansioso. Acho que é a segunda vez que eu vou num lugar de futebol. Como é que chama? Estádio? É estádio. Vai num centro de treinamento. Centro de treinamento. Segunda vez que eu vou pra futebol, essas coisas. Eu também. Eu tô muito feliz. O coração... Peraí. O coração, minutos antes da entrevista. Como é que tá? Tô nervosa. Olha, eu tô nervoso. Tô nervoso. Vai dar certo. Logo que vai. Então aqui, nosso cabelo aí. Vai dar tudo certo. Eu só queria estar ali, ó. Botando uma bolinha, pá. É, aqui estamos aonde? Atrás do gramado. O gramado tinha coisa linda, ó. Não dá pra errar um passo nesse gramado aí, bicho. Dá um zoomzão agora. Sim. Vem pra cá, ok? Vamos. Gente, estamos fazendo o quê? Reconhecimento do ambiente. Olha aqui. Estamos aqui na sala de imprensa, ó. Tá um cara vindo ali. Aqui, ó. A gente, eu acho que vai fazer uma entrevista ali. Ou talvez aqui, por causa do sol. A gente não passa por causa da iluminação, talvez. Porque fala lá pra frente. E aí, Marcela, estamos aqui na posição. Decidimos aqui nessa posição, né, Má? Isso, vai ficar bem legal. Daqui a pouco. E o coração, repórter? Tá batendo. Tá batendo? Que bom, né? É. Nossa, o cameraman, dá um oi, cameraman. Tá tudo certo aí, cameraman? Se vocês vissem a posição que eu vou ter que ficar... Qual é a posição? Mostra aí, mostra aí pra gente. Só de ficar assim por 20 minutos vai ser difícil. Vai ser difícil, mas você vai conseguir, porque você é foda. E outro... Olha o Davi, gente. Davi vai ficar sentadinho aqui, captando o áudio. Perna de índio. É isso, entendeu? Perna de índio, ó. Essa é a vida do estudante brasileiro. Mas vamos fazer uma entrevista top, mano. Olha aqui. O Davi vai ficar sentado aqui. O Davi vai ficar sentado aqui. Publicidade pra fã. Publicidade pra fã. Foi uma mensalidade pra cada um. Só tava da hora já. E é isso, gente. Agora eu vou gravar só um backstagezinho quando ele já estiver aqui. Beleza? Dá tchau. Como é que tá o coração, Davi? Tá ansioso também? Tá batendo. E é isso, gente. Dá um tchau aí, mano. Foi a melhor partida que o Barcelona fez. Não só pelos gols, né? Sim. Pelo jogo que eles fizeram. A intensidade, a criatividade dos jogadores. E perde logo, justo, numa final de... Mundial. Mundial. Mas, cara, só de você estar ali e ter participado numa final de Mundial, eu acho que já é muito... Gente, fizemos o vídeo. Fizemos a entrevista, quero dizer. Foi bem legal. Agora a gente tá voltando pra casa já. Estamos no metrô. Eu, o Davi e o Daniel. A Má voltou de táxi. Ela vai trabalhar ainda. E é isso, gente. Dá tchau aí, gente. Quem gostou, se inscreva no canal, por favor. Ative o sininho, que é muito importante pra gente. Siga nas redes sociais. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.